O comandante das Forças Armadas do Quénia, Francis Ogola, morreu num acidente de helicóptero no oeste do país. O aparelho despenhou-se numa zona remota perto da fronteira com o Uganda. Dos 11 passageiros que seguiam a bordo, 9 perderam a vida. As causas do acidente não são conhecidas. O presidente do Quénia declarou três dias de luto nacional. O general Ogola, de 61 anos, estava de visita à conturbada região ocidental do país, que tem sido alvo de frequentes ataques de milícias locais.